Pessoal, com certeza você deve estar de olho no Samsung A35 ou A55 para ter aberto esse vídeo. E está naquela dúvida, será que eu preciso pagar R$500 a mais no A55? Ou eu posso economizar essa grana, passear com a minha família e comprar o Galaxy A35? É isso que eu vou te contar no vídeo de hoje, vou falar a minha opinião e vou abordar todos os pontos para você sair desse vídeo decidido em qual celular você vai gastar o seu dinheiro. Se a gente olhar as configurações, tanto do Galaxy A35 e do A55, eles são bem parecidos em vários aspectos, mas o preço não é tão parecido assim. Mas a gente vai ver tudo no vídeo de hoje. A construção, o que muda realmente entre um e outro é que as laterais do A55 são em metal. Enquanto no A35 é em plástico. Mas os dois tem proteção contra água, traseira de vidro. A proteção é a IP67 que a gente já conhece das gerações anteriores. Então ali, basicamente não muda muita coisa, tá? Os dois tem três câmeras aqui na parte traseira. O design é muito parecido. A parte de cima também é bem parecida. A parte de baixo, então, também é muito parecida. E só para você ter uma ideia, a capinha de um serve no outro. Então ali, para você ver que os dois têm um peso bem parecido também. São 209 gramas no A35 e 213 no A55. Eu acredito que o peso muda porque ele tem metal nas laterais e o metal acaba sendo um pouquinho mais pesado, tá? Aqui na tela, nós temos AMOLED com sensor digitais embaixo da tela dos dois, tá? Então ali, basicamente em relação à tela, os dois são muito parecidos. 120 Hz, 1000 nits de brilho, 6.6 polegadas e resolução Full HD. Até mesmo a proteção é igual. Gorilla Glass Victus Plus nos dois. Então, basicamente, a tela dos dois são iguais. Dá diferença aí para vocês por conta dos papéis de parede, tá? Então, a única coisa que vai dar diferença aqui para vocês é isso. O papel de parede de um e de outro. Se a gente abrir uma tela branca aqui, você vai ver que as telas são bem parecidas. As bordas também são iguais. As câmeras na parte frontal, o notchzinho é exatamente igual. O que muda mesmo vai ser no processador. O Galaxy A35, ele traz o Exynos 1380. Quase que eu falo Snapdragon, né? É um costume aqui. Mas Exynos 1380. E o A55 traz o Exynos 1480. Que, basicamente, é a evolução do que nós temos no A35. Então, nós temos essa diferença. Um ponto que você vai se atentar na hora de comprar o seu, tá? Em relação à memória RAM. Nós temos aqui versões com 6GB de RAM no A35. E no A55 também, se eu não me engano, no Brasil está vendendo a partir de 8GB. Então, a gente tem essa diferença. Vai ter link aí na descrição. Você vai poder escolher a versão que você quiser. Mas hoje, a gente encontra o A35 por R$1.500 parcelado em 10x100 juros. Que é um preço muito bom. E se a gente olhar o A55, gira em torno de R$1.800 a R$2.000. Então, aí você tem que ver qual que você prefere. Gastar mais ou não. Mas você viu que a tela, a construção, a proteção contra água são bem parecidas, né? Um ponto que também não muda, né, desses dois aparelhos, é que os dois também contam com NFC para pagamentos. Então, você vai ter ali a mesma tecnologia. E o Wi-Fi dos dois, ó, eles contam com Wi-Fi 6. Então, se você olhar o íconezinho ali, ó, do Wi-Fi nos dois, você vai perceber que os dois contam com Wi-Fi 6. Que é uma tecnologia mais rápida e basicamente é a mesma tecnologia nos dois. Mas para entrar um pouquinho mais a fundo ali em relação ao processador, eu fiz o 3D Mark. Mas antes eu vou te mostrar a pontuação do AnTuTu para você ter uma noção, ó. O A35, ele faz um pouquinho menos de pontos do que o A55. São ali por volta de 100 mil pontos a menos. A gente percebe que a CPU e GPU é onde dá mais diferença, né? Então, a gente tem ali uma diferencinha entre um e outro. Mas se a gente olhar o 3D Mark e o Geekbench, né, eu fiz o Geekbench aqui na CPU. Olha aí a pontuação dos dois. No single core, nós temos uma pontuação bem próxima. Já no multi-core, o A55 acaba entregando uma pontuação um pouquinho maior. Se a gente olhar agora o 3D Mark, que é onde a gente faz teste de estresse, ó. O Wild Life Stress Test, a gente vai perceber que os dois contam sim com diferenças no desempenho. Isso é claro aqui no benchmark. E os dois têm uma estabilidade muito boa. Isso significa, pessoal, que o processador, mesmo esquentando, ele não está tendo drenagem de potência. Normalmente, quando o processador não está bem desenvolvido ou está mal otimizado, quando ele esquenta muito, ele diminui a velocidade para conter a temperatura alta. Nesse caso aqui, a velocidade dos dois, ó, eles iniciaram o teste com a mesma... Eles iniciaram o teste ali com 3.000 e 4.000 quase. E no final do teste, estavam com quase a mesma pontuação. E você percebe aqui, ó, o máximo de pontos no início e o mínimo no final. Uma diferença bem pequena entre um e outro, né? Então, aqui embaixo a gente consegue ver também em relação a frames, ó. Nós tivemos um gasto de bateria de 6% no A35 e de mais ou menos ali 9% no A55. A temperatura ficou bem parecida, 35 e 34 graus, mas o frame rate aqui no A55, ele entregou um frame rate um pouquinho maior. Então, a gente teve 9 frames a mais. Significa que o A55, ele é um pouquinho mais potente. Mas isso não significa que o A35 não seja bom para jogar, por exemplo. Então, aqui no A35, por exemplo, galera, ó, Genshin Impact, ó, rodando tudo no máximo. A gente entrar nas configurações, rapidinho, só para você ter uma noção. Gráficos, tudo no máximo, alta, 60, rodando bem de boa, tá? Então, não significa que você pagando menos aqui no A35, ele não vai ser um excelente smartphone para jogos, né? Então, se ele consegue rodar, a gente sabe que o A55 também vai rodar de boa. E nós tínhamos no A54 o mesmo processador. E era um chipset que conseguia rodar todos os games de boa. Para você que não é uma pessoa tão exigente, quer economizar um pouco, nessa questão de desempenho, não acho necessário você gastar a mais no A55 se o seu foco não é ter ali um desempenho maior em algum jogo específico, algo importante, tá? Mas, no geral, os dois têm um desempenho muito bom. O A55 também vai rodar tudo. Falando agora um pouquinho em relação aos dois, nós temos também aqui o mesmo sistema operacional. Então, os dois não tem nem o que falar, né? O Anuai 6.0 já está bem atualizado. Vão ter ali quatro anos de atualizações que a Samsung vem entregando, mais um ano de segurança que é um ponto muito bom, né? Se a gente levar em consideração que um celular hoje de R$1.500 tendo cinco anos de atualizações é um ponto muito positivo, né? Normalmente, atualizações bem longínquas, assim, ajuda o celular a durar mais. Isso é um ponto bem positivo. E como eu falei, os dois têm áudio estéreo. Vamos fazer um testezinho aqui, então, no A35 primeiro. Ó, qualidade dele. Bacana. O A55. Mesma altura. Qualidade bem parecida. Bem igual. Vamos testar uma outra música agora. Bacana. E agora... Bem parecido, gente. A qualidade... A altura, a qualidade, muito igual, na minha opinião, tá? Em relação à bateria, os dois são bem parecidos também. Eles têm 5.000 mAh e carregador máximo de 25 watts suportado. O carregador não vem dentro da caixa, tá? Ele tem o suporte. Dentro da caixa vem apenas o carregador de 15 watts. Então, ali, na hora que você comprar o seu, você pode adquirir separadamente. Então, se você pegar o A35, por exemplo, você vai conseguir comprar o carregador e ainda vai sobrar uma grana para o A55. Mas, com certeza, você está esperando eu falar sobre as câmeras. E aí vem um ponto muito interessante que eu vou te mostrar lá fora. Vamos lá, então, pessoal. Olha aí, estamos aqui fora com o Galaxy A35 e o Galaxy A55 para a gente testar primeiro a câmera frontal, tá? Os dois aqui estão gravando em 4K, A30, que é a resolução máxima que eles suportam na câmera frontal. E essa é a qualidade que a gente tem na imagem. Olhando aqui na tela, sinceramente, eu estou gostando um pouco mais da gravação do Galaxy A35, tá? Para você ter uma ideia, olha ali o HDR como que está no fundo. Os dois tem um HDR parecido, parece que o HDR do A55 é um pouquinho melhor. Mas a nitidez, olha isso aqui, parece, pela tela aqui, né, que o A35 tem uma câmera frontal melhor. Então, aí, para você que vai utilizar para gravações, já manda aí nos comentários qual que você acha melhor. O ângulo de visão, olhando agora, o A55 tem um ângulo de visão um pouco melhor. Mas a imagem, para mim, parece um pouco mais bonita no A35. Posso estar enganado, porque a tela dos dois pode ter diferenças, mas eu acredito que não, tá? A gente vai ver aí quando vocês estiverem assistindo o vídeo. O ponto legal aqui é que nós conseguimos alternar nos dois na câmera traseira. Aí dentro da câmera traseira, pessoal, essa é a qualidade que nós vamos ter nos dois celulares, olha isso. A gente tem uma qualidade bem legal em ambos os aparelhos. Só que eu sinto uma saturação um pouco mais bonita no A35, tá? A nitidez a gente vai comparar daqui a pouquinho. Mas vamos andar aqui para a gente ver a estabilização primeiro, como que ela se encontra, tá? Essa pelinha está tirando umas fotos ali. Vamos pegar aqui a Zoe para a gente dar uma olhada na nitidez do pelinho dela. Olha aqui para você ter uma noção. Ó, Galaxy A35 e Galaxy A55. Eu não sinto uma diferença muito absurda nas câmeras, tá? O ponto que a gente tem que se atentar é que o A55 ele grava em 4K também na ultrawide. E o A35 ele só grava em Full HD. Então aqui eu não consigo alternar para câmera ultrawide no A35. Olhando aqui embaixo agora, ó, o HDR. São bem parecidos aqui na tela para mim. Não tem uma diferença muito grande. E olhando aqui agora, ó, para quem acompanha o canal sabe que eu gosto de testar os HDR aqui, ó. A gente tem a árvore e também temos ali o céu na parte de trás, ó. Olhando nesse ponto aqui, o A55 está um pouco melhor. Mas não é uma diferença muito grande não. Eu percebo pela placa, né, como que no A55 ela está um pouquinho mais clara e um pouco mais visível. Mas como eu disse, eu estou vendo aqui na tela. Pode ser que dê diferença aí para vocês. Mas, se você quiser se gravar com a câmera traseira principal, essa vai ser a qualidade que a gente tem na câmera principal traseira, tá? Aqui o ângulo de visão delas deve ser bem parecido. Normalmente não tem uma diferença grande. Mas, na minha opinião, sendo sincero, a única diferença mais visível que você vai ter é a gravação em 4K no A55 na câmera ultra-wide. Porque a qualidade da câmera traseira, eu não vejo uma diferença absurda para você pagar essa diferença de preço que nós temos aí para o A55. Se você estiver muito próximo de preço, aí já vale a pena você pegar o A55 por conta do desempenho a mais. Mas, no resto, eu quero saber a sua opinião. Manda aí nos comentários. Então, como vocês viram, pessoal, as gravações nas câmeras traseiras e frontais, olha, na minha humilde opinião, tá? A câmera frontal do A35 me agrada mais, tanto na nitidez e qualidade. Eu não sei na sua opinião. Manda aí nos comentários que eu quero saber. Porque a câmera traseira, elas são muito, mas muito parecidas. HDR, qualidade, estabilização, muito igual. O ponto positivo do A55, ele grava em 4K na câmera ultra-wide também. O A35 já não grava em 4K, mas a qualidade das principais são muito iguais, tá? A gente não vai ter uma diferença tão grande assim. Mas na frontal, eu senti que o A35, ele tem uma qualidade melhor. Não sei se você também percebeu isso, eu quero saber a sua opinião. Já nas fotografias, a câmera traseira tem uma qualidade muito próxima, pessoal. É difícil distinguir qual que tem ali uma qualidade melhor. Olhando aqui as fotografias, algumas fotos até parece que o HDR do A35 tá melhor. Olha essa foto aí pra você ter uma noção e me fala aí nos comentários se o HDR do A35 não tá melhor aqui nesse quesito. E na câmera frontal, eu também achei as fotografias do A35 um pouco melhores. Principalmente nessa foto que vocês estão vendo aí agora. Olha isso, a qualidade da imagem do A35, na minha opinião, tá melhor também. Não é porque o A55 é mais caro que ele é melhor nas câmeras. Vocês viram aí nas fotografias, eu quero saber se você concorda comigo também. Se você tiver qualquer dúvida, manda nos comentários. E outra coisa. Um ponto que o A55 também tem vantagem, né? É que ele tem a conectividade E5, então você tem a opção de colocar o chip virtual. De restante, é o que vocês viram no vídeo, galera. Eu quero saber qual você vai comprar, vou deixar o link dos dois na descrição. Deixe seu like e até o próximo vídeo. Deixe seu like e até o próximo vídeo. Deixe seu like e até o próximo vídeo. E aí